Sorriso, aras portas, paraíso e domingo pra gente dançar Pra melhorar, sempre é a glória e o melhor do cara é sempre o que você está E a luz não vai se apagar, o vento sempre agarrar E a nossa luz e brigar, joga pra cima E a luz não vai se apagar, o vento sempre agarrar E a luz não vai se apagar, o vento sempre agarrar E a luz não vai se apagar, o vento sempre agarrar E o ar e pinto, toda vez que a gente se encontrar E aí! E o besta vai passar Se tem você, é só pra sentir com você Só o que eu quero, que eu quero, que eu quero Você vai ligar, vai quando o farol, vai pra viver Se eu não quis, não vai colar, mas eu queria se arrumar Se eu não quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero Você vai ligar, vai quando o farol, vai pra viver Você vai ligar, vai quando o farol, vai pra viver Você vai ligar, vai quando o farol, vai pra viver